Quais são as 5 habilidades que todo bom médico deve ter para atender em emergências? Olá, sou Eric Ruhle, médico e professor e criador do canal Médico na Prática, e esse é o segundo de uma série de 10 vídeos de aquecimento para a semana da atualização em emergência que vai acontecer em alguns dias. Exclusivo para médicos e acadêmicos de medicina, se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá, tem o link aqui na descrição desse vídeo, garante a sua inscrição online, gratuito, que eu tenho certeza que você vai sair dessa semana vendo uma medicina de uma forma diferente, com brilho no olho, e vendo que a medicina, apesar de não ser fácil, ela pode ser mais simples. E é isso que eu vou te mostrar nessa semana, imperdível. E hoje, no vídeo de hoje, vamos falar das principais características, das 5 mais específicas, para todo médico que tem que ter essas 5 características para conseguir realmente desempenhar uma excelente função. Se você não viu o primeiro vídeo do panorama da medicina que eu trouxe, recomendo que assim que terminar esse de agora, você volte e assista a esse primeiro vídeo, porque vai ser toda uma sequência para você poder entender e acompanhar os próximos vídeos também. Primeira característica que todo bom médico deve ter é empatia. Sem empatia, a gente já começa errado o atendimento. E parece às vezes besteira falar isso, mas não, porque o dia a dia, quem já está atendendo há mais tempo sabe que é cansativo, poxa, lidar com pessoas, atendimento em hospitais, atendimento em pronto-socorro, em PSF, ambulatório, enfim. De maneira geral, atendimento, conforme o volume, a gente vai cansando, vai entrando no modo automático e vai perdendo a empatia. E isso não pode acontecer, porque a consulta, o atendimento, já começa de uma forma ruim. Sempre que a gente se coloca no lugar de outra pessoa, tem compaixão, a gente sempre quer dar o melhor, quer fazer o melhor por aquela pessoa. E mais, o próprio paciente percebe isso, percebe que você realmente está interessado em fazer o melhor para ele. Então, sem dúvida alguma, que a empatia é a primeira grande habilidade que todo bom médico deve ter, principalmente para atendimento em emergência. Não só em emergência, como de maneira geral, mas em emergência, então, especialmente. Segunda habilidade, liderança. É muito importante num pronto atendimento, num local de emergência, toda a equipe muito bem integrada. E cabe a nós, médicos, na função principal de coordenar o atendimento. Para isso, você tem que ter essa liderança. Você tem que ter voz firme. Não estou aqui falando para ser mal educado. Ao contrário, você tem que ser educado com toda a equipe, saber lidar, saber conversar, saber ouvir. Mas você tem que ter essa posição de liderança, sim. Por exemplo, chega uma PCR. Você precisa coordenar muito bem os passos do atendimento desse paciente. A gente sabe que durante uma PCR, o momento da RCP, precisa ser muito bem coordenado. Cada passo no seu devido lugar. E cabe a nós, e eu sempre falo isso quando dou essa aula sobre a PCR, cabe a nós sermos o maestro e coordenarmos para que cada nota entre no momento certo. E isso vai muito de liderança. Da forma como você fala, da postura que a gente precisa assumir no momento de emergência. Então, essa é a segunda habilidade, sem dúvida alguma, que não pode faltar. Essa parte de liderança. E isso cabe também o bom relacionamento com os colegas ali no local de atendimento. Sejam com os colegas médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfim, todo mundo que faz parte dessa equipe. Não tem ninguém melhor ou pior do que outro na equipe. A equipe é fundamental para o bom desempenho ali do atendimento do paciente. E o foco tem que ser justamente esse, o paciente. Então, a gente precisa assumir essa posição de liderança, de voz firme, educado, com ordens claras, exatamente do que é para seguir. Dessa forma, sem dúvida alguma, você tendo essa postura, a própria equipe também vem junto para fornecer, então, o melhor atendimento para o paciente. Terceira grande habilidade. Segurança no atendimento. Isso fala muito também a favor da liderança na segunda habilidade, mas você precisa estar seguro das condutas. Porque dessa forma você transmite segurança para o paciente, você transmite segurança para a equipe. Então, você tem que saber exatamente o que está fazendo. Tem que entender muito bem uma patologia para que você consiga explicar, inclusive, para o paciente a sua conduta. Então, segurança é fundamental para o atendimento. Para isso, você tem que estar atualizado, sabendo os principais protocolos e entendendo muito bem cada uma das patologias. Por exemplo, chega um paciente com uma síndrome coronária aguda, uma dor no peito. Você precisa exatamente entender o que está se passando ali, o que está acontecendo, para que você formule na sua cabeça a sequência do atendimento com segurança. Ou um exemplo aqui de algo muito frequente no dia a dia do atendimento, a famosa vertigem, que erradamente se diz labirintite. Ah, a famosa labirintite. Não. Labirintite é um termo que a gente deve evitar, porque são mais de 30 causas que podem trazer vertigem para o paciente e que erroneamente, assim, ah, classifica como labirintite e passa tudo o mesmo medicamento. Está errado isso. Olha só, nesse tipo de situação, por exemplo, é muito importante que você entenda a condição, que você saiba diferenciar de causas centrais, de causas periféricas. Porque, por exemplo, o paciente pode estar tendo um AVC de fossa posterior e chega lá com vertigem. Imagina, você classifica, ah, não, isso é uma labirintite, toma aqui beta-estina, vai para casa. E o paciente piora e, às vezes, vai até a óbito em casa por conta dessa condição. Então, olha como você tem que ter segurança, exatamente, para saber o que está fazendo, para indicar o melhor tratamento, para indicar, às vezes, exames, se necessário. E, no momento realmente de uma emergência, o atendimento de um politraumatizado, você tendo essa segurança, com certeza, você passa essa segurança para a equipe. E a equipe fica ainda mais coesa para atender esse paciente da melhor maneira possível. Então, essa habilidade, sem dúvida alguma, que não pode ficar de fora. Segurança no atendimento. Quarta grande habilidade, raciocínio clínico. Puxa, é isso. Nos dias atuais, eu vejo muitos recém-formados, muitos acadêmicos de medicina com dificuldade, justamente nisso, em ter raciocínio clínico. Porque, infelizmente, faculdade, de maneira geral, eu passei por isso também, está focando muito em rodapé, muito detalhe, muita coisa aprofundada, mas sem realmente saber, sem realmente se preocupar, se o aluno está entendendo aquele assunto. Então, é muito frequente, é muito corriqueiro, a gente sai decorando, um monte de coisa para uma prova, vai lá, vai bem na prova, inclusive, mas passa um mês, você não lembra mais sobre aquele assunto. E mais, o paciente, quando chega, ele não chega daquele jeito que cai em prova, daquela descrição tudo certinho, só com uma patologia, nada disso. Geralmente, o paciente que chega mais grave, ele tem uma série de patologias. Ele é hipertenso, ele é diabético, DPOC, tem insuficiência cardíaca, às vezes renal crônico, isso tudo vem misturado. E aí, nesse momento, é que traz muita insegurança, porque o raciocínio clínico não flui. Você acabou decorando um monte de detalhe, um monte de rodapé, e que você precisa reunir isso tudo para poder atender. É aí que entra a dificuldade. Não consegue fazer essa reunião, não consegue juntar para ter um raciocínio clínico. E isso é fundamental no pronto atendimento, nas emergências, ou até mesmo no PSF, UBS. Você precisa ter raciocínio clínico, você precisa entender o que está se passando, buscar sinais e sintomas do seu leque de diagnósticos diferenciais. Eu vou trazer, inclusive, na semana da atualização em emergência, eu vou trazer um passo a passo para atendimento desses pacientes graves, para você não ficar perdido, para você conseguir construir um raciocínio clínico frente a esses pacientes, porque isso é fundamental. Você precisa ter raciocínio clínico e essa é a quarta habilidade que não pode ficar de fora. Sabendo o que está fazendo, a gente sabe exatamente indicar a melhor conduta, o melhor tratamento. Às vezes, no local que está atendendo, às vezes, precisa transferir um exemplo. Ah, estou com paciente com uma cetoacidose diabética. Puxa vida, eu tenho que insulinizar o paciente, mas eu não tenho dosagem de potássio. Caramba, como que vai iniciar a insulina se não tem dosagem? Se você tem segurança nisso, sabendo o que está fazendo, você vai hidratando esse paciente e vai encaminhar ele para um serviço que tenha mais recurso, porque vai precisar também dos eletrólitos, que é fundamental. Nesses casos de emergência hiperglicêmica, como é esse o exemplo, o paciente também apresenta distúrbios hidroeletrolíticos, e a gente não pode negligenciar isso. E essa segurança, essa certeza no atendimento só vai vir junto com o raciocínio clínico, porque você sabe exatamente o que se passa ali com aquela condição e o que é melhor para esse paciente. Então, essa quarta habilidade não pode ficar de fora. E a última habilidade que todo médico tem que ter é a agilidade. Agilidade não é pressa. Às vezes, a pessoa confunde, ah, eu tenho que atender rápido aqui esse paciente. Não, você tem que atender de forma ágil, direcionada, você tem que saber o que está fazendo e aí junta todas as outras habilidades que você precisa. Tem que ter segurança, tem que ter raciocínio clínico, tem que ter empatia, tem que ter liderança. Tudo isso reunido vai trazer agilidade para atender esses pacientes na emergência da forma que eles precisam o mais rápido possível. Não é apressado, não é sair por cima de condutas, deixando detalhes importantes. Não, é você seguir, atender, agilizar esse seu atendimento sabendo diretamente no ponto o que precisa ser feito. Então, isso que é agilizar, você atender o paciente de certa maneira rápida, mas preciso, sabendo muito bem o que está fazendo, se vai pedir exame, se vai já partir para o tratamento, que você saiba exatamente esse ponto. Por isso, que essa quinta habilidade, a agilidade, é muito importante para o seu dia a dia. Tudo bem, então a gente já fez um panorama no vídeo 1, fiz aqui com você um panorama sobre a medicina. Nesse vídeo 2, as principais habilidades que vão ser muito valorizadas, já são, e vão ser ainda mais ao longo dos anos, mas como conseguir fazer plantão em emergência? Como que eu pego? Quem já está fazendo é mais fácil, mas quem ainda não faz, como fazer? E ainda mais, será que é melhor pessoa física, pessoa jurídica? Qual dos dois na hora de escolher o plantão? E ainda, ciladas, quais armadilhas você não pode cair, tem que ter muita atenção para não cair nessas armadilhas na hora de fazer um plantão? É justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo 3. Não perde, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no link que tem na descrição do vídeo para participar da semana da atualização em emergência e te vejo no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de dar um like e compartilhar com seu amigo médico e acadêmico de medicina. Um grande abraço!